Começando mais um vídeo aqui no canal e o assunto hoje é para as meninas, para as mulheres que gostam de moda que querem saber as tendências que estão no momento e as que virão agora para os próximos meses até o final do ano a gente tá em quarentena né, beleza, mas muito dessa pandemia tem influenciado diretamente em como as pessoas estão se vestindo se comportando né, de modo geral e isso reflete na moda sem dúvidas e no vídeo de hoje eu vou te dar 10 dicas, 10 tendências que estão aí bombando no momento e vão continuar até o final do ano tendências fáceis, modernas e práticas de serem aplicadas é claro que a moda oferece um leque de opções e a gente vai se adaptando ou não conforme a gente gosta da moda ou não gosta, enfim bom, vocês vão perceber que as tendências elas se reinventam ah, mas isso já foi moda em algum momento da vida já, é muito isso, a moda tem muito de ser, ao mesmo tempo que ela é efêmera ela é muito constante assim, ela se reinventa, ela volta, volta repaginada, mas ela volta tem coisa que a gente não quer que volte né, espero que não volte mas na maioria dos casos ela volta, mas volta legal, volta de uma forma moderna e de acordo com o momento que a gente tá vivendo e a primeira tendência que eu amei, eu achei o máximo e me identifiquei demais eu com certeza vou usar nesse verão aí, nos próximos dias, quando essa pandemia acabar se Deus quiser, os lenços no cabelo gente, na maioria das vezes, rabo de cavalo ou coque ou um rabão aqui em cima e amarro o lencinho deixando caidinho, sabe? tava bombando nas passarelas, no street style mesmo, fora né, na gringa, na Europa demora um pouquinho, mas chega aqui então assim, vai bombar até os próximos meses aí uma super aposta, dá pra fazer looks bem fresh, assim um biquíni na praia, maravilhoso achei muito legal essa tendência segunda tendência que explodiu, assim, no Brasil todas as marcas de acessórios tem que ter as correntes as correntes estão nas botas, nos calçados nas bolsas, então principalmente as marcas como Louis Vuitton, a Off-White e a Chanel também usou essas correntes nos desfiles né, nos famosos desfiles nas semanas de moda, a Chanel até colocou um pouco de pérola, que é bem a pegada da Chanel, bombou lá fora as correntes vêm desde daquelas super maxi, misturando dourado com prata, também fica muito legal essa aqui minha é mais delicada mas ainda tem aquelas um pouco mais grossas que são muito legais e um ponto interessante a ressaltar sobre as correntes é o ponto focal as correntes são na moda, então mas se a gente enche de corrente aqui enche de corrente aqui aí a gente tem que cuidar um pouco do excesso é legal, mas é legal você usar um ponto focal você usa uma coisa mais clean acessórios, anel mais delicadinho e traz aqui a correntona ou a alça de uma bolsa com uma corrente pra ser o ponto focal mas essa é a dica, tá bombando aí brincos, colares, pulseiras em calçados, em acessórios vale a pena postar tendência número 3 mais uma dica de acessório correntinhas, de miçangas coloridas gente, isso é muito minha infância foi pra vocês que volta? que volta só que eu acho que elas voltaram de uma forma mais elegante sabe? tem uma pegada mais hippie também pra quem gosta mas eu acho que ela tá voltada mais pra uma mistura com metais dourados ou prata, fica muito legal essa mistura e colorido mesmo e a dica é quando você for usar esse tipo de acessório bem colorido seria legal investir num look mais sóbrio cores mais neutras branco, preto ou look de uma cor só aí a gente traz o lance do ponto focal mais uma vez de trazer a atenção do olhar pra esse ponto aqui, né? do colar do coloridinho mas eu achei essa tendência assim eu, caramba é muito anos 90 e essa pegada dos colares mais coloridinhos eu acho que tem muito a cara do verão acho que vai bombar mesmo no verão quando a gente usa aquelas roupas mais frescas mais soltinhas assim um biquíni também na praia esse tipo de acessório eu acho que combina demais eu achei muito legal porém hoje em dia não combina muito comigo mas tem gente que vai se identificar e a moda tá aí, ó então pode apostar gente, tendência número 4 tie-dye umas pessoas amam outras odeiam eles surgiram lá nos anos 70 mas agora assim, ó as passarelas estavam forradas de tie-dye e tinham desde aqueles mais coloridos até uns mais sobres de duas cores ou tom sobretom que eu até me identifico mais eu gosto do tie-dye mas eu gosto assim não dos neons aqui aí muito forte muito chamativo eu gosto de tons mais pastel e tal mas é uma tendência eu achei que ia ficar mais pro final do ano passado mas assim começou a bombar este ano mesmo e vai até o final do ano inclusive biquínis, né? a gente vai ver muitos biquínis tie-dye aí no verão e assim, ah, eu não gosto de usar uma peça inteira tie-dye mas o tie-dye também tá presente nos calçados nas bolsas nos acessórios nos lenços por que não? lembra? a dica número 1 você pode amarrar um lencinho tie-dye alguma coisa mais discreta se você gosta, né? e fica super legal fica mais descoladinho vale a pena apostar em qualquer coisa tie-dye aí pros próximos dias gente, agora a próxima tendência parece até piada porque assim é um negócio que pra mim não sai ah, agora é a tendência não é agora faz muito tempo e desde sempre eu acho que nunca saiu o animal printing só que nos últimos desfiles ele bom, bom na verdade sim sempre teve presente mas dessa vez ele tá muito forte e o que ele tem de diferente agora é que ele está mais colorido uma oncinha com rosa uma oncinha com verde neon ou até o animal printing normal, né? ou fiel ao animal porém compondo ou contrastando com algumas tiras neon com algum filetezinho neon com alguma cor que dá um up assim muito, tá? gente do céu muito vale a pena investir também no animal printing em colocar algo que você já tem no guarda-roupa é impossível que você não tenha uma peça animal printing mas colocar jogar com uma peça mais coloridinha fica bem bacana e o animal printing não sei se você sabe é uma peça apesar de às vezes a gente achar que é difícil por ser estampada é uma estampa muito versátil ela dá pra compor com outras estampas claro que é um pouco mais delicado fazer essa mistura mas dá pra compor com listrado fica muito legal compor com poá compor com cores lisas isso claro e até com floral é uma aposta um pouco mais ousada? é mas dá pra fazer é super possível e aproveitando agora esse momento essa tendência vale a pena apostar assim como o tie-dye assim como as miçangas que puxa pra esse lado mais artesanal feito à mão a sexta tendência traz coisas feitas à mão blusas acessórios sandálias toda a vestimenta mas de forma manual de forma artesanal sendo palha a palha assim mesmo tá bombando mas o próprio crochê macramê as franjas estavam muito em evidências nos desfiles claro que não são coisas que saíram assim da moda assim tão de evidências sempre teve esse trabalho manual na moda mas agora voltou muito forte e eu acho que no verão é uma super aposta principalmente quando a gente usa aqueles chapéus na praia usa acessórios bolsas pra levar pra praia de palha mesmo não só na praia pra sair mesmo eu acho que veio pra ficar sabe mochilinhas de crochê coisas diferentes que são manuais que dá pra compor com um look às vezes você não ah mas me remete a um negócio meio hippie não combina comigo mas às vezes você usa uma peça um acessório mais nessa pegada e compõe com um look mais moderno mais elegante e aí você vai estar usufruindo dessa moda que tá aí bombando e ao mesmo tempo vai se identificar vestindo o que você gosta de vestir sétima tendência aí eu vou falar pra vocês vocês vão falar ah muda me poupe né me poupe que isso aí nunca saiu da moda gente as listras as listras sim aquela boa e velha listra porém assim como o animal printing ele trouxe essa pegada com neon com cores fundo né em cores as listras também vieram nos desfiles diferente elas vieram coloridonas é claro que aquela listrinha tradicional né aquele preto e branco azulzinho e branco nunca sai de moda mas o que veio agora forte tendência forte listras coloridas assim como a miçanga colorida não indico você usar os dois juntos mas assim muita listra muita cor é difícil pra quem produz moda fazer uma combinação de listras várias listras que fique legal mas é o que tá agora bombando assim então às vezes você vê um vestidinho lá legal todo listradão colorido é super fresh super verão e eu tenho certeza que vai bombar no verão desse ano falando em moda retrô né aquela coisa que vai e volta mangas bufantes elas estavam assim em alta lá nos desfiles e os estilistas traduzem pra uma linguagem mais comercial e é uma aposta muito grande que algumas pessoas torcem o nariz outras amam mas sabe o que é legal? porque ela dá uma impressão quando você coloca uma mangona coloca um cintão na cintura vai dar aquela impressão ampulhetinha assim sabe? com a cintura fina porque o ponto focal vai estar aqui nas mangas e uma aposta muito grande pra esse volume são as peças de tule de organza principalmente de organza porque a organza ela dá aquela estruturada o tecido em si então essas peças com uma blusinha mais fininha embaixo abotoadinha aqui pode apostar que vai que vai vingar mais uma vez com essa pitada de retrô trazendo os anos 90 muito forte nas ombreiras a marca Versace explorou muito isso no desfile porém peças simples como camisetas vestidos com ombreirinha que se originou a muscle tee e essa é uma tendência que olha algumas pessoas ficam nossa que coisa estranha outras amam eu amo aquela t-shirt básica a partir desse momento deixa de ser básica ela fica mais cavadinha e aí você pode até colocar um top de renda que dá pra aparecer embaixo e com ombreiras esse tipo de peça é sim muito versátil dá pra ser combinada com calça de alfaietaria com jeans com tudo é muito versátil mesmo e fica muito estiloso eu gosto da pegada mais lisa mais tradicional possível sem decote V decotinho normal mais tradicional possível mas com uma tendência veio muito forte a gente vê de tudo quanto é tipo com estampa localizada com estampa corrida de oncinha eu gosto muito das tradicionais demais então essa é uma tendência que vale a pena apostar e dá pra fazer em casa fazer essa colocar uma ombreirinha ali costuradinha por dentro abrir um pouco mais a cava fica muito muito estiloso vocês vão gostar pode apostar porque essa tendência é certeira e gente a décima e última tendência como a gente falou de cabelo de acessórios de moda tendências e propostas muito fáceis muito práticas de aplicar na vida de vocês eu venho com a última assim ó a cerejinha do bolo falando de maquiagem e o que eu tenho pra falar pra vocês é que tudo que é muito 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 tá ficando cada vez menos 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 aquela base que era antes a gente passava aquele reboco não, a base tem que ter uma cobertura excelente grossa pesada já era hoje as bases estão mais levinhas é aquela coisa pra realçar a mesma beleza eu acho que esse momento que a gente tá vivendo de pandemia de quarentena mais do que nunca as pessoas estão se libertando de maquiagem e quando passa é aquela coisa bem levinha pra disfarçar uma manchinha ou passa um BB cream com cor aquela coisa pra ser funcional passar um protetor solar e ter uma corzinha é tudo muito menos tem aquela coisa pra realçar beleza tem mas é o menos é mais essa é a frase pra maquiagem e aí é claro tem maquiagens que a gente vê que tem muita coisa porém você olha e não diz que tem muita coisa esse é o ponto do negócio a questão do iluminador maravilhoso mas assim algo mais leve porque antes tinha aqueles iluminadores com glitter mesmo partícula de glitter gritando no rosto batom mate tá ficando ultrapassado já tá muito em alta agora são os gloss ou lip balm mesmo sabe que não é nem gloss é aquele que você passa pra hidratar o lábio mesmo que dá aquele brilhinho ou os batons nude aquela coisa do contorno a gente via muito muito sei lá ano passado aquela coisa das kardashians mesmo bem delineado aquele marronzão assim que a gente marcava bem assim até tem mas muito menos bem mais sutil é aquela coisa que você olha e não diz que tem mas tem aquele corretivo branco estourando na cara das pessoas ou na foto também tá cada vez menos essa tendência é aquela tendência do natural é aquela tendência pandemia e a sobrancelha gente sobrancelha também é uma coisa que nos anos 90 era aquela sobrancelha bem fina nossa a minha era juro era muito fina eu penei mas consegui deixar crescer eu fiz micropigmentação que ela é bem irregular mas eu tô deixando crescer ela em volta porque tá muito essa tendência da sobrancelha mais grossa porque esse tipo de sobrancelha mais fininha ou mais desenhada aquela coisa perfeitinha assim tá cada vez menos e realmente eu acho mais bonito uma sobrancelha mais jogadinha assim mais bagunçada aquela coisa bem das modelos que penteiam com rímel transparente assim eu acho muito legal aí eu tô deixando a minha crescer um pouco embaixo é aquela coisa pra ressaltar a beleza natural das mulheres que eu sei que ela tá de maquiagem mas não é nossa mas que maquiagem leve que maquiagem bonita eu acho que as pessoas tão percebendo mais isso sabe eu achei bem legal essa tendência acho que veio a calhar pro momento e gente essas são dicas assim ó que vocês podem apostar sem medo é claro que tem muita informação no youtube muita informação em blogs de moda vocês podem sair aí caçando mais referências a respeito disso tem o pinterest que eu sempre falo pra vocês lá tem dicas e ideias e inspirações pra vocês ah eu quero inspirações de tie-dye põe tie-dye lá vai te ensinar até como fazer o tie-dye mas essas 10 dicas aí vocês podem usar sem medo de ser feliz espero que vocês tenham curtido esse vídeo diferente é para meninas focado para nós mulheres que gostamos de moda que gostamos de estar bem vestidas elegantes bonitas e é isso aí deixa seu like comenta aqui embaixo se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo valeu